A verdade é que nós não sabemos quão fortes somos até precisarmos ser fortes, não sabemos quão corajosos somos até precisarmos enfrentar os nossos desafios de frente e ter a certeza de que Deus está à nossa frente e que nós vamos vencer todos os desafios. Mas coragem não é para qualquer um, para você, você é especial, você enfrentou tantos desafios, não é, até aqui já teve que lidar com coisas que você jamais imaginou que iria vencer, já bateu de frente com o gigante, não é? Mas você está aí, de pé, porque você, você foi feito para vencer, o Senhor te capacitou, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe e te escolheu para viver o melhor dessa terra, mas para isso foi necessário pagar um alto preço, não é? O Senhor, Ele é contigo, não te abandonou, a cada desafio que você enfrentou e superou, o Senhor tem galardão para você, confia e espera um pouco mais, porque o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir.